E aí tem alguém, que hoje o esquema vira, não esquenta eu já liguei o boy, íntima sua amiga Fala galerinha do meu canal, aqui estou novamente, JB, hoje a balada é onde? Leblon, fim de noite, hoje com o show do MC L. Davide É, hoje tem MC L. Davide, vários DJs, pra como diz eles né, pra quebrar o baile no meio E é isso, eu estou aqui pra conferir, pra saber se a galera vai beber, se a galera vai pegar, se a galera porque está uma briga danada As mulheres estão falando que os homens estão de nada, cadê os caras de BH? Tem que representar Vamos lá pra dentro que eu vou mostrar pra vocês, o clima é casa nova e aqui estou pra conferir, fui Aqui na fila eu quero saber, eu já quero saber da galera, tem muito tempo que está esperando na fila, como é que está? Não, não tem não Vai um pouquinho, a fila está andando rápido né? Tá Qual que é seu nome? Marcela Você mora onde? Padrão Sitaque Esse baile aqui é a primeira vez hoje? Exatamente Tem melhor? Não Hoje show de quem que você vai ver? L. Davide Eu ia até perguntar, qual música do L. Davide você gosta, mas a música está estourada, então está fácil de saber né? Parada no bailão Parada? O que você canta ela? Não, 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 não Vamos falar então com quem entende de tudo de MC, que quem entende tudo de funk, qual que é seu nome? Vou entrar, vou entrar Não, vai entrar, estou indo com você, mas hoje aí tem uma mulherada lá dentro que eu já vim de lá agora Nem sei disso, nem sei disso, não sei disso, tá bom meu irmão Parado no bailão É, só bicho bravo né velho, só quem é de barretão que vai ir fazendo o trem Eu não entendi o que ele falou Essa linguagem é interessante, essa linguagem é de onde? Sou de Serjão Berranteiro, mais conhecido como matador de onça né? Esse aqui é lá de Barredo É a verdade, não minto É de Barredo? Barredo Ah, só cabra É só nego bruto de Barredo É verdade, eu não minto, é isso, conhece esse cara? Não, é Não conhece Aqui ó, lá na quebrada, essa música do L da Vinte aí, parada no bailão, tá explodida Tá explodida mesmo, Paisão Lá no Alto Veracruz, lá na Brochado Oito Brochado? É isso mesmo, é tudo mesmo Ah, peraí, vamos explicar pra galera, vamos explicar pros inscritos o que que é o Brochado? Brochado é a boca lá do alto Eu me defenderai É isso mesmo, é tudo Não, corra, corta pra 18, corta pra 18 Corta pra 18, é 18 mesmo Não, nada a ver irmão Essa aqui, qual que é a quebrada lá? Uai, tá inesponível Longe, cabuloso Disponível, cabuloso Uai meu filho, tá longe, todo lugar tem Tá longe O cara tá mais sério, e você, fala com a gente? Claro Qual que é hoje o hit do momento? É, parado no bailão Acertou, miserável Parado no bailão Hoje, essa música faz descer até o chão, as meninas, como é que é o negócio? Fácil Aí esse cara fica louco, né? Fica, eu não fico não Não, por que não? Porque eu sou viado É, entendi, agora eu entendi Então quando os caras vão até o chão, aí você fica louco Exatamente Geralmente é você que vai até o chão Vai arrumar um crush hoje Acompanhado Qual que é o boy ideal pra você? Ah, não sei, tem que ser gente boa Não, e rico também serve, não serve? Serve Tem problema se for rico, não tem? Tem não Se for rico, um carrão aí, não tem problema não, tem? Tem nenhum Pega também, não pega? Pega Ah, então é isso Hoje, se for rico tá pegando Se for um boy da hora tá pegando Hoje o negócio é se divertir parado no bailão É que eu queria muito ela Ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação Hoje nós nem conversa Já nos interiores do evento Aqui no interior do evento Encontrei duas que ainda estão decidindo se vão beber Se vão só dançar E qual que é o seu nome? É Ariely Tá decidindo ainda se vai beber ou se vai dançar? Tô decidindo É, e já tenho mais ou menos uma posição Vai beber ou vai dançar? Bora beber, beber Cama tá difícil Acho que dançar primeiro Qual que é o seu nome? Bruna Bruna A sua opinião em relação BH Tá faltando homem Tudo viado Eu tava andando por aqui Encontrei a Natália Ela Que ainda também Está decidindo Se vai beber Ou se vai dançar É, isso aí Eu não bebo não Aham Sim Ou ela bebe? Então o negócio é só dançar Solteiro aqui Ou solteiro na vida? Solteiro na vida As mulheres estão reclamando Falando que BH não tem homem É verdade? Tem canalha Muitos homens tem Mas canalha A vontade de rir é grande Mas a de chorar é mais Aí é melhor as amigas Você tem cara Você parece aquelas gringas De filme americano De clipes americanos Nunca no Brasil Então, nunca me falaram isso Mas se tá tendo essa comparação Um ponto positivo Vamos falar com o cara Que ganhou Parece que ganhou um combo O que é isso que tá rolando? O que que tá rolando aí? O que que tá rolando aí? Rapaz aqui O rapaz aqui tava no sorteio Da nossa página do Leblon Ganhou um combo A gente tá parabenizando ele aqui agora E agradecendo a presença dele Que ele volta sempre na nossa casa Não vai não Ele não vai não Foi fácil ganhar isso aí? Foi não Vai sair daqui como hoje? Sair louco Vai nem sair Vai dormir aí Pra semana que vem Semana que vem Vou voltar de novo O tal do passinho do maloca Como é que é o negócio do passinho do maloca? Ah, você só mexe o ombro mesmo e pá É, mano O que é que as mulheres acham desse passinho? Ah, elas mandam também, elas gostam Mano Tem demência? O que que você tá bebendo aí? Água Água com o que? Só água Água pura, né? Tem nada daqui a esse negócio Hoje é domingo, posso ir na manhã Na manhã tem ralado Trabalha com o que? É, eu ralho de mexer com o tador Ó, então amanhã deu ruim o software Amanhã deu ruim Mora onde? Mora aqui no Morro da Aspeda Ó, mano, só pra quebrar ela então É, o alô pro Morro da Aspeda Tamo junto É nóis Enquanto isso, na sala de justiça É que eu queria muito ela Ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela Pra manter uma relação Encontrei um casal Não é casal? Não, não é casal É amigo? Nem amigo Ah, não conhece ele? Não Eu achei que era casal Não, tá só dançando Eu aqui e ele ali Caraca Ah, tipo, ele tá cantando você Mas é tipo isso? É só isso Não passa disso? Não passa disso Ah, você namora? Não, mano Cadê o namorado? Tá aqui não Chame eu de corno Vê se eu não meia tamanho você Eu achei Eu tentei que ajudar Mas Você só tá dando em cima Ainda não é sua, não Cara, eu sou um merda, meu irmão Ah, ainda não Mas vai ser minha Vai ser minha Não, vai não Vai não Vai não Eu tava ali falando com a sua amiga Ela falou que você é mais comportada da turma Eu sou cantora de bagóia Você é cantora? Qual é a música de bagóia Quando você sobe no palco A galera pede pra você cantar? Vê a mão no seu olhar do Bela Como é que é? Vê a mão no seu olhar do Bela Eu acabei de voltar do show do Bela, acredita? Sério? Tava no show do Bela agora Nossa Fica lá com ele, com a Marinha Ele perguntou por você, inclusive Fia da puta Canta a música do Bela, deixa eu ver Agora chegou o momento de falar com os caras Que não vão pegar ninguém essa noite É porque é nós que voa É Ao infinito E além Megazord É Megazord? Não, Megazord não pega ninguém não Megazord não pega ninguém Só bebe Só bebe Fica loucão com a bagagem carregada Fica loucão de pedra Qual é a cantada de hoje que tá pegando? Qual é? A cantada de hoje? Posso te empurrar Posso, posso te empurrar É o verdadeiro tarado da noite Vamos falar com ele que hoje Veio pra dar o close Hoje tem carão Hoje tem beijinho no ombro Exatamente Tem mesmo, nunca falta Nunca falta Sempre vem Se não for pra causar não sai de casa Eu nem saio de casa, nem acordo Quanto mais saio de casa Olha, eu vou colher de você Uma informação que eu tô colhendo Só das meninas E você Ninguém melhor que você pra me falar As mulheres estão reclamando Que os homens estão muito devagar Que os homens Tudo frouxo Tudo frouxo Um mais frouxo que o outro Aí eles querem que chegue o final da balada Aí não vai ter mais nada Final da balada Aquela história De que ia arrumar alguém pra levar pra casa Leva pra casa Já tá todo mundo em casa já De Uber Igual É verdade Se é pra ir de casa Cara, mano, é Caissara É Caissara Ela tá aí Sempre presente Falou? É nóis É Caissara É o pessoal do Caissara Caissara Sempre presente Caissara Nandinho lá do Caissara, viu? É, ué Caissara É o Nandinho É o Nandinho É o Caissara Vou gravar aí Que é o Caissara Caissara É, rapaziada Tamo aqui no Leblon Quero agradecer geral Que veio aí comparecer no show Pela recepção aí Dos organizadores da casa E tamo junto, hein Aê, se inscreve no canal, hein Se inscreve no canal aí, carai Tamo junto